Bibi, Bibi, o que você tá fazendo? O xixi. Quem fez xixi a neném? Xixi. E o que você vai fazer? O xixi. Você vai trocar ela? Tá. O que é isso aqui? É o xixi. Ah, tá. Você vai trocar o neném? Neném. Então tá. O que você tá fazendo? Você tá tirando a roupinha dela? Xixi. Hum. E agora? O que que faz? O xixi. Tá bom. Você vai tirar até os bracinhos? Bracinho. Ah. Pronto. O xixi. 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 Mamãe. Oi. Tô vendo. Eu tô vendo você colocando a fralda nela. E agora? Essa fralda tá grande pra ela, Bi. Trocando a filhinha dela, cantando. Tá trocando o neném, hein? Então tá. Vai, troca. Como é que troca? Quero saber como é que troca esse neném, que eu não sei não. Não. Ensina, mamãe, como é que troca o neném. Uhum. Tá. Abriu a fralda. E agora? O que que você faz? Pai, abriu. Abriu. Uhum. Tô vendo. Tá. Tá. Isso. 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 Você vai colocar a fraldinha no neném, não? Não. Ah, tá. O neném tá com frio, ó. Ó aqui, ó. Ó a cara do neném. Coloca a roupa no neném. Não. Não. Qual a cara? Neném. N. 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 Não, gente. Briana. A boneca tá falando com você na sua mão. E a neném tá aqui? O que que é isso? A. Como é que a neném tá falando com você se ela tá aqui, bebê? Como isso? V. W. X. Y. Z. Oh. E agora? Oh. Parabéns. Oh. Parabéns. Parabéns, Bi. Você viu o que ela falou com você? Parabéns. Você viu? Você aprendeu todas as letras. Eita. Você aprendeu tudo. Um. Tem urso. Urso. Você aprendeu os vocais. Nós. Agora, podemos aprender o alfabeto. que é isso? Está com medo, Briana? Briana está com medo, que a boneca está falando. Está com medo, Briana, dela? É só a boneca. A boneca está falando. A minha está assustada. Briana, ela fala! Olha lá, falando, ó. Vamos aprender geometria? Briana não quer saber uma voz da boneca, não. Ela fala? Que que é isso? Só boneca fala, Briana! Ai, ai, ai. Está com medo dela? Está com medo dela? Tchau, tchau.